Fala aí, tropa! Sejam bem-vindos para o primeiro vídeo de Caster Story aqui no canal. Então, se você é tropa da ovelha, você vai esconder o seu like no início do vídeo, porque esse jogo vocês me pediram muito, 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 e eu resolvi trazer aqui para o canal. É um jogo, basicamente, de sobrevivência e, ao mesmo tempo, base builder, mais ou menos parecido, entre aspas, com Stone Hearth, basicamente, só que você não vai ter que passar de nível, você tem que coletar os recursos e montar uma defesa, enquanto você vai sofrendo ataques e coisas do tipo. Eu vou jogar no modo Conquest, que é um modo mais bacaninha que tem, que você tem que ir conquistando nos cristais, e vou mostrar para vocês, e quem não conhece o jogo, seja bem-vindo ao game, você provavelmente vai gostar, se você gosta dos vídeos do meu canal, das séries atualmente, principalmente. Então, vamos lá! Bom, a gente tem aqui um mapa pequeno, tem um aqui que é médio, tem esse aqui que é médio também, e a gente vai nesse aqui, ó. Eu acho que esse aqui vai ser bem legal para a gente jogar. A gente vai no modo Conquest, tem o modo Invasão e Sandbox, mas a gente vai no modo Conquest, e eu vou jogar no normal, porque eu ainda estou aprendendo o jogo e acredito que eu vou me ferrar um pouco. Então, vamos lá, galera, vamos, sem mais delongas, continuar aqui a nossa querida, começar a nossa série. Continuar, começar a série. O jogo, ele carrega bem rápido até, ele demora um pouquinho, mas depois ele dá umas puladas bem tranquilo, então ele não demora muito tempo para carregar. E, no início, a gente começa, acho que com cinco Bricktons, são cinco, acho que é Brickton, se eu não me engano, que eles são nada mais, nada menos do que nossos trabalhadores. A gente começa com guerreiro e com arco e flecha, que é um carinha que é arqueiro, no caso. Então, a gente vai ter aqui nossos primeiros cinco Bricktons, que seriam nossos peões, podemos dizer assim. Já no início, galera, é muito importante você começar a coletar alguma madeira. Eu vou abrir aqui uma quantidade de madeira para ser coletada, eu vou mandar um Brickton fazer isso. A gente vai abrir uma carry, que é tipo coletar pedras do chão. Isso é bem bacana também, que vai ser necessário para a gente poder, peraí, não precisa ser tão grande, mas pode ser um pouco mais fundo assim. Bom, a gente vai colocar duas pessoas na carry para trabalhar com isso. E, galera, a gente vai também fazer uma stockpile. O que é stockpile? Stockpile, galera, para quem não sabe, é onde você vai estocar os seus recursos. Então, é nada mais, nada menos que pilhas de estocagem de recursos. Vou fazer uma quantidade assim, no início, de stockpile, tá? Vou deixar um cara aqui, vou deixar um cara aqui. E aqui, ó, a gente tem um, a gente tem sobrando aqui uma estrela. Como eu tenho sobrando uma estrela, eu poderia fazer mais um guerreiro, cara. Deixa eu ver como é que está aqui o mapa. Bom, a gente vai receber ataque por esse lado, então. E a gente vai receber, ué, tem um ali que é só dominar. Então, a gente tem, no momento, recebendo ataque só por aqui. Hum, eu acho que eu não vou fazer um guerreiro por enquanto, mas eu vou deixar nosso arqueiro conquistando isso aqui, ó. Esse aqui é nada mais, nada menos do que um dos cristais que a gente tem que conquistar. Vocês estão vendo que o mapa está cheio de cristal aqui, ó. Então, a gente tem que conquistar todos esses cristais para ganhar o jogo. Eu não sei se eu vou conseguir dominar todos, ok? Mas se vocês gostarem muito dessa série, eu faço, mesmo que eu perca, eu refaço, não tem problema para a gente ir conquistando. Então, esse aqui vai ser uma gameplay bem longa e bem duradoura. Então, eu vou ter sempre que estar aumentando minhas estocagens e coisas do tipo. Então, vamos deixar o cara lá dominando primeiro. É só dele ficar aí por perto, ele já vai dominando. E vamos construir mais um bricton, podemos dizer assim, né? Vamos fazer aqui mais um rapaz aí para trabalhar. E é o seguinte, vamos começar a montar, então. Vamos construir uma pequena defesa. Que nada mais é do que juntar as pedrinhas que a gente vai coletando aí durante o nosso tempo aqui de trabalho. Vamos lá, galera. Deixa eu ver. É por aqui assim que é bem legal. Opa. Tá, deixa eu ver até onde que vai. E outra coisa também que é bacana de se fazer é uma porta, tá? Eu vou ver se eu consigo montar uma porta aqui. Estruturas. Vou colocar uma porta bem aqui, ó. Beleza. Aí essa porta vai ficar meio zoada, mas só no início, depois a gente vai arrumando, tá? Não tem problema. Vamos colocar aqui. Opa. Tá, agora a gente vai só montando assim, galera. Deixa eu ver aqui, beleza. Ali eu vou ter que colocar uma... Tem um bloquinho que ele é um pouco menor, tá? Opa. Coloquei errado aqui dois blocos, bem errados mesmo. Deixa eu ver aqui. Uts, é que ele é um pouco também. Deixa eu ver aqui se é... Aí, olha que beleza. Só que ainda não tá alto o suficiente pra, né, ficar do jeito que eu quero. Mas enfim, eu acho que assim mais ou menos já tá bom. Deixa eu pensar. Aqui dá pra ficar mais um desse. Beleza. Aí a gente tem esse pequeno bloquinho aqui, ó. Ó, tá vindo ataque. Tem gente que tá vindo nos atacar. Aqui. Deixa eu ver aqui se é... Nossa, que bug. Tá, tá vindo uns guerreiros lá, tá? Mas dá nada demais no início. No início, tá? Bom, e outra coisa que a gente vai precisar pra subir, né? A gente vai ter que subir aqui em cima, obviamente. E também, depois vocês disseram que mais pra frente aqui a gente já dominou, né? Tá, vamos deixar o arqueiro lá junto com o outro. E esse Brickton... Cadê aquela escritura que eu tô montando? Ah, deixa eu ver aqui. Não consigo. Por que que eu não consigo mandar ele trabalhar nisso aqui? Não é? Não ficou como... Não ficou como uma construção? Que estranho. Por que não tá como uma construção? Não vou apagar isso aí, galera. Tá muito feio mesmo. Então, vamos apagar. Tá, e se eu fizer uma defesa... Aqui... Tá, tem um... Um golemzinho aqui, ó. Esses golems, depois, mais pra frente... Eu sei que eles atiram, né? Eles arremessam os bichinhos deles... Um lado e pro outro. Deixa eu mandar o nosso guerreiro bem aqui. Eu acho que eu vou fazer uma defesa aqui em cima, galera. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que a gente vai... É, vai fazer uma defesa aqui mesmo, tá? Não tem problema nenhum a gente fazer outra defesa de outro jeito aqui. Tá, a gente vai fazer assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a porta. Eu gosto sempre de colocar a porta primeiro pra ver como é que ela vai ficar. Aqui no meio. Colocar aqui. Colocar aqui os bloquinhos. Olha aí que legal. Aí... Opa! Eu cliquei em qualquer um errado lá... Lá fora, velho. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegue. Tá, a gente vai ter um ataque... Esses bichinhos. Tá. Ó, aqui a gente vai ver... Pera aí. Cadê o nosso... Tem que ter amiguinhos aqui pra trabalhar. Opa! Tá, a gente tá matando os bichos ali. A gente vai tipo que ganhando umas armas. É bem legal. Tá, vou mandar eles construírem isso aqui. Você vai construir. E você vai construir. E aí eles vão pegar aqui... Vocês vão ver que eles vão pegar aqui, ó... A pedra. E vão carregar até lá. E deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Acho que vai ficar bom, galera. Esse aqui. Aí depois eu vou ter que montar uma outra defesa aqui também. Vamos fazer primeiro nível 1, né? Que eles estão vindo mais ou menos daqui. Porque eles têm que dar essa volta. Daí aqui eu já vou montando a outra. Vamos montar primeiro uma. Depois a gente faz a outra sem esquema. Então sem estresse. Vamos bem tranquilos aqui. Deixar eles montando aí, ó. Onde você tá indo? Onde você tá indo, cara? O cara tá perdido aqui. Beleza. Vai montando aí, rapaz. Ó, deixa eu ver aqui como é que vai ficar. E galera, a gente também vai precisar de uma escada. No caso, não é exatamente uma escada. É uma escadaria, sim. Eu tenho que vir aqui pra mim fazer uma escadaria. Pra gente conseguir deixar os caras subirem lá em cima, né? Tá, eu vou ter que pegar então pedras. Vou colocar a pedra aqui. Vou colocar aqui que tá mais tranquilo. Eu acho que assim vai ficar exatamente perfeito, né? Só que eu acho que vai ficar bem bacana pra eles subirem. Ó, é mais ou menos assim. A gente faz a escada assim. Tá, deixa eu colocar mais um desse. É, na verdade ele normalmente fica assim, ó. Sabe? Aí. Pera. Ah, eu acho que é assim. Se eu tirar esse... Colocar esse assim. É, eu acho que eu não preciso desse aqui, então. Na verdade eu não preciso desse. Ai, que legal. Aí aqui você vai colocar um bloquinho assim, ó. Só pra dar um... Beleza, ficou certinho. A gente já colocou uma porta. Ele tá fugindo do guerreirinho, tá? E outra coisa, galera. Pera aí, onde você vai? Onde você vai? Vem aqui, cara. Os nossos arqueiros, galera, eles não são muito fortes, tá? O arqueiro ele é meio fraco, então ele morre com bastante... Ele morre fácil. Nosso cara tá com a pedra batendo na porta. Isso foi só. É... Deixa eu deixar você construir na escada enquanto o outro vai construir na parede. Ó lá, o arqueiro ele morre com facilidade, então por isso que a gente tem um guerreiro. Só que olha, isso é muito ruim. Porque o arqueiro também acerta as flechas no seu carinho. Então tem que tomar muito cuidado pra não morrer, tá? Tem que tomar muito cuidado mesmo. Assim que eu tiver uma outra estrela, eu vou fazer um outro guerreiro, tá bom? A gente vai ficar com dois guerreirinhos aí. Beleza, aí tá vindo mais bichos. E os ataques não param. É um atrás do outro os ataques, enquanto a gente tem que ir construindo defesas. Essas defesas é pra posicionar os arqueiros e outros guerreiros em cima. Vocês viram que o bicho que veio me atacar estava pulando, né? E já os nossos bricks, quando eles montarem isso aqui, não vai ficar mais pulando na gente. Tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que vou tirar um cara da Query, que eu já tenho bastante. Eu vou mandar ele ajudar a construir isso aqui. Só pra agilizar um pouco o nosso processo. E esse jogo, galera, ele tem um processo muito lento. Não tem como evitar a velocidade pra fazer eles trabalharem mais rápido. Então é bem comum a gente vai verificar aí eles trabalhando bem devagar, bem tranquilo. Então deixa eles trabalhando aí e a gente vai com calma aí se defendendo. Bom, eles começaram a fechar isso aqui. Isso é bom. E o arqueiro ele atira de muito longe. Vocês vão ver ele atirando flechas extremamente de longe, cara. E a gente vai falar, pô, cara, que louco, né? Realmente é muito maneiro a distância que eles atiram as flechas. E também é legal que muitas das vezes, se o cara estiver trazendo uma pedra e o outro estiver lá em cima, ele passa a pedra pro outro. Aí o que tá lá em cima já encaixa. Isso também é muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Bom, vamos esperar desmontar aquele defesa. Depois a gente vai posicionar o arqueiro lá em cima e a gente deixa ele bem forte. O pior é que esse cara não recupera a vida, pelo que parece. Ou recupera, mas é um processo bem lento também, se eu não me engano. Deixar ele montar aí. Beleza. Colocou. Perfeito. Agora não tem mais exatamente como os caras subirem aqui, né? Olha lá. Eu acho que ele vai passar a pedra pro outro. Vamos ver. Olha lá. Passou a pedra, viu? Foi como eu disse, galera. Eles acabam passando a pedra um pro outro aí. Aí o cara colocou aqui uma piscadinha. O cara tá bugado. Vai trabalhar, rapaz? Ah, ele não consegue trabalhar enquanto o outro não colocar o bloco? Como é que é? Tá, deixa eu ver se você vai trabalhar mesmo. Pegou lá o bloco. Aí. O que que o outro vai fazer aqui? Colocou ali. E você vai colocar a escadaria. Você pode trabalhar aqui agora. Enquanto o outro vai colocar a escadaria aqui, ó. Beleza. A escada tá pronta. Agora a gente consegue subir e deixar aqui os caras trabalhando. Trabalha os três aí. Aí, ó. Beleza. Um passa a pedra pro outro. O que tá lá em cima já vai colocando. Então é um processo um pouco mais rápido aí do que o comum. Vocês podem ver aí. Daí fica notificando como eles estão trabalhando. Olha lá. O outro vai passar a pedra pra ele. Pegou a pedra. Já joga no chão. Entendeu? Então isso é muito bom. E é bem rápido até pra terminar o progresso. Porém, eu acho que pra eu terminar isso aqui eu vou ter que fazer uma escada desse lado. Que na real eu não gostaria de fazer, né? Bom, eu acho que não vai dar pra ficar do jeito que eu queria. Isso aqui. Mas eles vão montar aí de um jeito que pelo menos tá ok. Tá. Vamos começar a montar outra coisa aqui do outro lado, galera. Uma outra defesa. Não. Eu cliquei no bichinho errado. Eu não quero clicar no bichinho. Eu quero construir. Então vamos fazer outra defesa dessa daqui. Aqui já é um local sem plano. Quando um local não é muito plano, é meio ruim pra fazer. E acaba demorando até mais pra ser terminado. Porém, eu acho que vai ser o suficiente a gente começar aqui, ó. Opa! Aqui deu certo, hein? Tá. E a gente vai ter que, obviamente, fazer outra porta dessa aqui. Acho que eu posso tirar aqui mais um. Só pra gente ver se a gente consegue encaixar a portinha aqui, ó. Perfeito, caras. Beleza. Vamos tirar isso aqui. O que a gente vai ter que fazer por cima, né? Coloca aqui o bloco. Coloca um aqui. Coloca um aqui. E aqui no cantinho a gente coloca pedrinhas aí pra... Opa! Essa aqui não é pra ser aqui. Beleza. Tá certo. Agora a gente vai começar a montar a escadaria, né? Vamos montar a escadaria aqui. Pode ser aqui. Vamos lá. Aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Uma aqui. Uma aqui. Beleza. Aí a gente tira esse. Coloca esse. E coloca esse. Daí onde faltou um bloquinho, a gente só encaixa um aqui, ó. Pega esse... O brick, que é um só. E encaixa. Beleza. A escada tá feita, galera. Aí a gente pega esse carinha aqui. Opa! Tô meditimulha aí não dá. Pega esse aqui também. Começa a trabalhar nisso aqui. E esse aqui eu vou deixar ele trabalhando aqui. Porém, eu vou mandar ele virar... É, na real eu vou... Pra mim terminar aquele pedaço ali, eu quero ver que eu vou ter que fazer uma escadaria pra aquele lado. É sem chance. Não tem muito o que eu faço. Eu tenho que fazer, senão eles não vão construir a escada. Ah, o restante aqui da defesa. Então vamos fazer, né, cara? Não tem outra opção. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pra cá, dá? Vou colocar um tijolo aqui. Bom, eu não sei se assim eles sobem, mas eu vou fazer o teste, né? Não custa experimentar, né, galera? Vou colocar aqui e coloca o tijolinho. Não, na real não precisa ser tijolo, né? A gente vai colocar outra dessa aqui, ó. Aí, garoto! Aí você vai trabalhar nessa obra aqui, que é fazer a outra escada, né? Beleza. Então deixa eles construindo aí todas as escadas e as coisas que vai precisar ser feita. Enquanto o outro pai construir a escada. E aqui a gente tem um na Gary, que tem um coletando madeira. Acho que você poderia ajudar a montar isso aqui, cara. Depois eu coloco você pra cortar mais madeira. Acho que de madeira, por enquanto, tá ok. Por enquanto. Bom, galera, se vocês tiverem dicas e sugestões do que eu posso fazer pra melhorar minha defesa, pra mim melhorar minhas coisas, por favor, deixem nos comentários que vai ser muito importante, tá bom? Eu ainda tô aprendendo bastante sobre o game, então eu ainda não sei quase nada. Eu tô apenas fazendo as coisas básicas, defesas básicas, pra ver se eu consigo fazer dar certo. Mas vamos lá, né? Cara, por enquanto você podia ficar aqui em cima, né? O bom é que o guerreiro é bem forte. E eu não sei se isso aqui é a produção de o nosso... A nossa estrela, né? Mas eu quero que seja. Eu tô com muito medo do nosso arqueiro acertar a cabeça do meu guerreiro. Sério mesmo. E eu espero que essa defesa seja construída o mais rápido possível, né? Por que que eles estão passando as coisas aqui? Vocês vão ir por aqui? Vai lá, constrói aqui. Aê, garoto. Estavam brigando pra ver quem ia carregar o quê. Aê, muito bom, galera. Agora vai, agora vai, agora vai. Hum, deixa eu pensar. Nossa, tem três trabalhos aqui. Cavalei? Você vai pra cá, ó. Pode ir indo, leva lá. Tá anoitecendo aqui, galera, no game. Então vamos esperar anoitecendo aí, né? Vamos ir de boa aqui. É melhor você sair daí que você tá atrapalhando os caras a construir. Vai, o que que produziu? Ah, a gente tem um a mais agora. Então eu vou produzir um outro guerreiro, galera, porque eu acho que vai ser muito bom. A gente tem outro guerreiro agora. Vou mandar ele vir aqui, ó. Ficar junto com o outro. Dois guerreirinhos. O guerreiro é muito forte, então... Eu sei que aquele seria bom pra me posicionar em cima das minhas defesas, mas minha defesa ainda não tá completa e eu não sei quando ela vai ficar. Então agora que eu entendi. Quando eu sempre que ficar 100% aqui, ó, ele cria uma estrelinha pra gente poder criar outro Brickton. Na real, eu não sei se esse aqui é o Brickton ou se é aqueles ali que são os Bricktons. Deixa eu ver se tem nome. Tem nome esse bicho? Não tem. Eu sei que um é o Brickton. Não tem isso. Isso eu sei. É a única coisa que eu sei. Deixa eu ver se eu consigo posicionar o cara aqui em cima. Vem cá, arqueiro. Sobe aqui. Atacar! Beleza, matou. Vou só correr? Não, vai não. Atire essa flecha lá que eu não acertar a cabeça de ninguém. Beleza, matamos. Dois, tá de boa. Vamos ficar aqui na frente. A gente já construiu a portinha, já tá tudo ok. O bichinho tá vindo atacar o cara aqui. Sai daí, mano. Beleza. Aí ele não consegue. Ele vai querer dar a volta. Porque ele não entra por aqui. Eu acho que isso aqui não terminou não, galera. Ou pelo menos não parece que deu certo. Deixa eu ver aqui como é que é essa situação aqui. Você vai ajudar a montar isso aqui. Ah, precisa de recurso, óbvio, né? Eu tirei os caras daqui, ó. Eu acho que é aqui. É aqui que a mina que pega mais. Tirei os caras dos recursos deles. Nossa, morreu um bichinho meu. Morreu o meu primeiro bichinho, galera. Mas não tem problema, né? A gente morreu um guerreirinho, mas já tem outro. Foi como eu disse. A gente perde um guerreiro, mas acaba ficando com o outro no lugar, né? E agora aqui o cara tá terminando. É, realmente ele trabalha. Isso é bom. Ele consegue trabalhar com a escadinha virada de lado. Ele tipo que sobe aqui e sobe na outra. Isso é excelente, cara. Excelente mesmo. Ok. Aqui agora é só esperar eles montarem essa defesa. Vai ficar bem bacana. Erguendo aqui mais uma camada que eu acho que eles já não conseguem pular. A gente consegue posicionar o arqueirinho pra ficar de boa. Vou deixar o meu guerreiro aqui atrás mesmo. Hum, eu acho que na real falta madeira. Tá, esse cara terminou aqui. Então você vai cortar madeira. Nossa, como os cristais estão brilhando, cara. Tem algum efeito, será? Não sei. Vamos ver aqui. Esse aqui é meu, não é não? É meu sim. É, eu tenho dois aqui. Pelo menos é o que consta. Tá, deixa o cara cortar madeira. Que eu acho que a gente vai usar de madeira pra produzir a pedra. Se eu não me engano, eu acho. Eu não sei. E tem mais alguém que tá à toa? Tipo, você, cara. Vai ajudar aqui então na Gary. Tem que ir pra pegar pedras aí. Tá precisando trabalhar aí pra pegar pedras, cara. Vai lá. Daí só esse cara vai construir por enquanto, galera. Já que a gente tá fazendo outras coisas aqui como prioridade. Eu acho que sempre que eles criam aqui, tipo, esse estoque aqui, ele vira pedra. Vamos ver se realmente é isso, né? Eu não tenho certeza. Tá, a gente já tem mais um ponto. Caramba. Eu não sei. Acho que eu vou fazer um... Eu não acho. É, cara. Eu vou fazer um outro arqueiro, galera. Porque eu acho que agora tá na hora da gente ter dois arqueiros. Dois arqueiros. Um pra posicionar do lado e outro do outro. Aí, ó. Vem uns bichão ali. Deixa eu já pegar e já mata, velho. O ruim é que o arqueiro ele é meio briso. Nossa, ele levou uma pedrada que ele caiu. Bom, eles vão acertar uma flecha no meu guerreiro. Matou. Você tá sem vida? Sei lá se ele tá sem vida. Tá, a gente matou mais um. Beleza, a gente começou a construir a segunda camada. E realmente é isso. Quando o cara coleta na Gary aqui, que é Gary Enche, ele vira as pedras. Vamos ver aqui. É, tá quase virando pedra aqui. Olha, isso aqui é a pedra. Daí o cara pega o blocão. Daí o blocão vai encaixando ali. E a gente tá quase, galera. Isso é muito bom. Muito bom mesmo, tá? Madeira a gente tem bastante também. Cara, eu quase não sei. Na real, se vocês puderem me falar. A exata utilidade da madeira. Se é somente pra esculturas. Estruturas, no caso. Eu não sei. Dá pra fazer uma catapulta depois. Dá pra fazer também uma burtrap, que é tipo uma armadilha de urso. Um explosivo. Uma lanterna, que seria legal também. Uma tocha. Dá pra gente colocar a tocha na parede? Cara, isso é sensacional, velho. Sensacional mesmo. Tipo, colocar uma tocha aqui. E colocar uma tocha bem aqui, ó. Ó, nessa parede aqui, ó. Peraí, pelo que parece que faltou um bloco. Faltou dois bloquinhos aqui, ó. Beleza. Bom, vamos deixar eles montando aí por enquanto. É, deixa eles erguerem tudo. Porque se eu mandar o cara agora, não vai dar certo. E olha aqui como é que tá os estoques. Tá tudo certo, galera. Até o momento. Bom, galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo de Caster Story. Se vocês apoiarem muito com o like aí. E com dicas e sugestões, com certeza ele volta mais rápido possível pro canal. No caso, o próximo vídeo vem mais rápido. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Se vemos no próximo vídeo de Caster Story com Quest. Aquele abraço. Valeu, falou. E eu fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend